A gente mostrou esse caso aqui, teve uma mulher que foi lá, levou dois cães, abandonou os cachorros na frente da entidade e é uma situação complicada, por quê? Porque não cabe mais, vamos entender. Na imagem, a mulher amarra dois cães na grade do canil, deixa a ração ao lado dos animais, volta para o carro e vai embora, abandonando os dois cachorros. Dá para ver o desespero dos bichinhos ao serem deixados ali. Foi nesse portão da Associação de Proteção Animal de Mairinque que a mulher deixou os dois cachorros aparentemente saudáveis, sem marcas de violência. E hoje nós viemos saber como eles estão. Foi num horário de almoço, a nossa funcionária estava sozinha porque os outros dois funcionários haviam saído para tirar o horário de almoço e ela estava só aqui. De repente o carro parou, ela veio conversar com a nossa funcionária. A nossa funcionária falou que não tinha como, que teria que conversar comigo, que ela queria deixar os animais aqui. Nossa funcionária virou as costas, ela encostou o carro, amarrou os dois cachorros, jogou meio saco de ração e foi embora, entendeu? E aí a nossa funcionária chamou ela de novo, ela falou assim, eu já falei com essa tal Giovana, não tenho o que fazer. E virou as costas e saiu, deixou o cachorro aí. Recebendo todo o cuidado necessário, a fêmea branquinha e o macho pretinho. Eles estão juntos num espaço improvisado. Aparentemente eles estão saudáveis, né? Eles estão tristes, né? Porque completamente diferente do lugar onde eles viviam, eu não sei como eles viviam, mas a gente fez exame de sangue, né? Neles, então assim, a gente vai castrá-los, vamos vacinar e vamos colocar para adoção. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Mairinque. A mulher já foi identificada e vai responder por abandono. A delegacia já está ciente do nome, né? A conversa que eu tive com ela por WhatsApp, onde ela afirma que foi ela mesmo que abandonou, entendeu? Então as provas estão com eles agora. A gente cobra justiça, né? Importante detalhar que não é somente o ato de abandonar, espancar, agredir ou até matar que vai fazer com que a pessoa responda pelo crime de maus tratos aos animais. E sem ações ou omissões que levem ao desconforto desse animal. Por exemplo, deixar o animal acorrentado, deixar o animal sem água, deixar o animal sem ração ou exposto ao sol, esse calor que tem feito, sem deixar um abrigo, uma sombra, ou deixar ele na chuva sem também nenhum abrigo. Todas essas ações e omissões são passíveis de denúncia. Agora no site da Prefeitura de Sorocaba, temos a opção de fazer a denúncia, bem como no telefone 156. Aqui na PAM o espaço é para 120 animais. Hoje abriga 200. Em Mairique não temos zoonoses e nem canil municipal. Então infelizmente a gente faz o papel dos dois. Então devido a tudo isso, nós temos uma superlotação. A gente consegue doar animais? Consegue, mas mais entra do que sai. E as pessoas não tem noção, porque quando a gente pega uma ninhada de filhote, por exemplo, oito filhotes, às vezes a gente consegue doar três, quatro. E esses que sobraram viram adultos e ficam aqui. Porque infelizmente a adoção de adultos é mais difícil. As pessoas têm um pouco de preconceito de levar o cachorro adulto, né? E aqui todos estão castrados, vacinados, vermifugados, todos prontos para adoção. Então nós temos uma superlotação devido ao abandono excessivo também. Uau, uau!